Hoje a nossa convidada tem origem no Torrão Salguerense, a eterna porta-bandeira Mara Rosa. Tudo bem, Mara? Tudo bem. Te agradecer muito em nome da TV Alerja, a direção da casa, a tua presença, para poder falar um pouco do ofício de porta-bandeira, dos teus trabalhos paralelos, da tua história dentro do Carnaval, que é importantíssima. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz pelo convite, é um prazer participar. Mara, a sua família é oriunda do Acadêmico do Salgueiro? Então, eu nasci na Silvatelis, não mento, nasci na Praça Sperna e com um ano eu fui para Silvatelis. Na verdade, a minha família tem origem ali na Silvatelis, porque ali onde é o supermercado hoje, açaí, se eu não me engano, era o Boulevard, que era a fábrica de tecidos, né? Então, ali em volta tem a Vila Operária. Os moradores mais antigos da Vila Operária ganhavam uma casa, que são aquelas casas ali em volta do Salgueiro. Hoje é amarelinha, mas já tiveram outras cores. Então, a minha família é toda dali. E ali, em 72, houve uma enchente, né? Meus tios contam uma enchente no Maracanã, no Rio Maracanã, e ficou todo mundo em cima do armário, mudaram a localização do Rio, que o Rio passava atrás do Confiança, que hoje é Vila Olímpica do Salgueiro. Mudaram a localização e o Rio passou a ir para Maxwell. E aí essas casas foram se estendendo e fizeram uma comunidade atrás da Vila Operária, que é onde eu morava, que a gente chama de Beco. Já foi chamado de favelinha do Seu Edgar, pelo Seu Miro. E nós, moradores dali, a gente apelidava de Beco, porque é literalmente um beco que sai da Silvatelis e da Nagoshi Menezes. E aí eu praticamente fui para ali com um ano, mas a minha mãe morou e nasceu ali na Silvatelis. E meus pais, meu pai era porteiro do Salgueiro e minha mãe era faxineira. Então, literalmente, eu... Nasceu no Torrão Salgueiro. Dentro ali da quadra, convivendo ali na minha rotina diária, era tudo ali em volta da quadra. E para quem não conhece, a quadra do Salgueiro é bem perto da antiga fábrica de tecido de Confiança. E a Mara está falando da Vila Operária, que integrava todo o complexo, inclusive, hoje, como ela falou da Vila Olímpica, era o campo de esportes da fábrica. A gente está falando de uma fábrica centenária, que as atividades eram todas ao entorno. E é muito bonito ali aquele espaço, principalmente essa parte das casinhas, é bem interessante. E hoje a fábrica se tornou um grande mercado. E o Confiança chegou a disputar, se eu não me engano, o Série A do Campeonato Carioca. Então, meus tios têm muita memória afetiva dali dessa época. E aí virou a Vila Olímpica do Salgueiro, que ela existe até hoje. Atualmente, eu sou coordenadora dos projetos lá na Vila Olímpica. Lá tem uma arquibancada centenária. É, tombada pelo patrimônio. Em volta e meia, eu estou recebendo alunos de arquitetura, de engenharia, que vão lá para visitar e conhecer o espaço. O teu projeto na Vila Olímpica consiste em que? Então, eu sou fruto desses projetos sociais, né? Minha mãe era analfabeta, então, na minha casa tinha uma exigência que, para eu estar no Carnaval, que era algo que eu gostava muito, que eu entrei no Aprendiz do Salgueiro com cinco anos, eu tinha que estudar. Havia essa exigência. Então, eu fiz todas as atividades ali na Vila Olímpica, inclusive minha primeira bolsa de faculdade, que foi de jornalismo, eu ganhei num projeto que tinha em parceria com a Mangueira, na época o Chiquinho da Mangueira me deu essa bolsa. E aí, eu digo que tudo na minha vida é vinculado ao Carnaval. E aí, eu fiquei algum tempo ausente do Salgueiro, quando eu volto, eu volto administrando o Aprendiz do Salgueiro, que é a minha memória afetiva de uma vida inteira, e a Vila Olímpica. Então, hoje eu estou coordenando os projetos esportivos da Vila Olímpica junto com os projetos culturais, de educação do Aprendiz do Salgueiro. Conta para a gente o que é o Aprendiz do Salgueiro. Então, o Aprendiz do Salgueiro é uma escola mirim, esse ano ela completa 35 anos, de onde já saiu diversos talentos para o Carnaval Carioca. e ela se chamava Alegria da Passarela. Ela foi fundada por Osmar Valença e a mãe do Leonardo Bessa, que é cantor e compositor e intérprete de samba-enredo. E, como eu falei, esse ano o Aprendiz faz 35 anos. Atualmente, a gente desfila com 700 crianças. Nossa, 700 crianças! E esse número, Mauro, ele vem aumentando, né? Porque quando eu assumi o Aprendiz em 2019, na minha época eram mais de mil crianças. Era uma loucura. Só que a gente veio notando ao longo dos anos que a gente perdeu muita gente para as escolas de samba. Isso é um fato que as pessoas pouco falam, mas é real. Até por conta de religião, né? Quem tinha família inteira que desfilava no Carnaval, principalmente a galera da comunidade, do Morro do Salgueiro, hoje poucos frequentam a quadra. E aí, ao longo dos anos, a gente notou que foi perdendo as crianças, né? Porque, geralmente, a avó levava o neto, a cabrocha, né? Como o seu Miro chamava, dala da comunidade, leva o filho. E aí, quando eu assumi, em 2019, eu notei que a gente havia perdido muitas crianças. Um esvaziamento, né? E aí, principalmente das comunidades. E aí, como eu conto, né? Eu fico dez anos fora do Salgueiro, desfilando em outras escolas. Inclusive, a gente se encontra, né? Exatamente. Nesse momento, na Curicica. Eu, observando de fora, porque tudo na minha vida era vermelho e branco, né? Eu era doente, literalmente, do Salgueiro. Tudo na minha casa era vermelho e branco. E aí, quando eu tenho a oportunidade de desfilar em outras escolas, eu passo a fazer uma pesquisa de campo, porque eu passo a conhecer outras comunidades. Tem um olhar externo, né? Um olhar diferenciado, né? E aí, que a gente tenha esse tema de nem melhor, nem pior, apenas diferente, eu super concordo, mas a gente precisa abrir os horizontes. E talvez, se eu tivesse ficado no Salgueiro até hoje, sem essa interrupção, eu não tinha aprendido tanta coisa, não seria a Mara que eu sou hoje. E aí, eu vou desfilar em outras escolas, né? Desfilei na União da Ilha, 2009, fui campeã do Carnaval, quando ela sobe para o Grupo Especial. Desfilei na Viradouro, Tuiti, e fui para a Curicica, no Grupo de Acesso. E aí, eu passo a conhecer e observar outras escolas. E aí, eu ficava me questionando por que o Salgueiro, com uma estrutura tão grande, uma Vila Olímpica do lado, com projetos voltados para o esporte, por que a gente não tinha projetos culturais que incentivassem as crianças a estar dentro da escola de samba? Porque quando ela vai fazer um projeto esportivo, ela quer ser jogadora de futebol, ir para a Olimpíada. Mas por que não sonhar em ser igual eu sonhei, né? Ser a porta-bandeira, em ser o mestre de bateria? E aí, quando eu volto em 2020, eu criei um projeto que chamou Amanhã Está Garantido, com oficinas voltadas para o carnaval. Porque eu fiz o projeto do mestre Manuel Dionísio, ele é o meu mestre de vida, e na época só havia esse projeto no centro da cidade. Como a minha mãe tinha um bar na Vila Olímpica, muitas vezes a gente... Minha mãe não conseguia me levar, porque sábado é o campo de futebol lotado, então ela não conseguia levar, meu pai que levava, minha avó. Às vezes, não tinha o dinheiro da passagem para poder ir. Ou, às vezes, também eu lidava com aquela violência ali da Central do Brasil, muito nova, havendo assalto. Então, eu ficava questionando por que a gente não tem esse projeto aqui? E aí, eu criei esse projeto com oficinas voltadas para a minha sala e porta-bandeira, samba no pé e percussão e balé. Quando eu criei ele em 2019. Que ano foi isso? 2019. Hoje, em 2024, a gente completa cinco anos de projeto e eu tenho cerca de 12 oficinas acontecendo com mais de 400 famílias envolvidas. Além dessas quatro oficinas, eu tenho oficina de capoeira, oficina de jazz e balé, alegoria e adereço para os pais aprenderem as oficinas de carnaval. Nossa, a gente comenta muito aqui sobre isso. Corte e costura. Existe um vazio nessa formação da criança na parte de artística do carnaval. De incentivo, né? Falta o incentivo. Mas eu acho que eu sempre comparo com parentes que desde pequenininhos estão ali trabalhando, desenhando, pintando e se tornam grandes artistas porque parentes hoje é uma referência para a gente no termo de carnaval. Eu sinto muita falta nisso aqui no nosso meio, que é o carnaval do Rio de Janeiro. Aí você deu um passo importante nesse ponto. A gente tem oficina de maquiagem artística, que também é voltada... Porque a ideia, quando eu criei essas oficinas para adultos, eu brinco muito assim com os pais. Eu amo as crianças, mas os pais, só a misericórdia. Porque lidar com as crianças é uma benção. Mas lidar com os pais, haja sabedoria, evolução espiritual. Tem dia que eu falo para eles hoje, eu não estou boa, não venham me encher. Mas é difícil, né? Eu sou mãe, então os pais são exigentes. É isso que eu ia falar, a sua irmã sabe bem como é que funciona. Mas eu sou uma mãe de bailarina ótima, perto das minhas mães. Até porque, falta de tempo, eu acabo não sendo tão participativa. Minha filha até brinca, que ela fala assim... Às vezes tem várias oficinas acontecendo, ela fala, eu sou aquela criança que estou sem responsável, porque eu não fico sentada assistindo a aula porque eu estou administrando outras coisas. E ela é danada, minha filha. Eu sou a sem responsável. Esses dias eu precisei ir em uma reunião na Esmirio. E aí eu falei, a mamãe vai na reunião e vai deixar você com a vovó Açúcar, que é uma das diretoras nossas. Mas isso é um absurdo. Eu falei, mas para cuidar da criança, tem várias pessoas. Você pode escolher alta, baixa, gorda, magra, nova, idosa. O que você quiser, o que não vai faltar é responsável aqui. Mas para assumir o posto de presidente, só pode ser eu. Aí, quando eu voltei, um amigo meu me encontrou e falou, encontrei a Luma. E aí eu perguntei, cadê a sua mãe? E ela, não, hoje eu tenho vários responsáveis aqui. E aí, voltando, que eu acabo indo para outros caminhos. Ao projeto, a gente tem oficina de customização, que também é para incentivar os pais a trabalhar no Carnaval, porque tem mão de obra para isso. E como a gente criou essas oficinas para adultos? A ideia era só atender as crianças, só que as minhas oficinas aconteciam dia de domingo. Eu dividia a quadra em quatro e cada oficina acontecia em um determinado lugar. Para atrair as crianças, a gente tem um cachorro quente, que é o chamariz. Então, eles iam por conta do lanche e acabavam se envolvendo nas oficinas. E o interessante delas acontecerem ao mesmo tempo é porque, por exemplo, o menino não estava na bateria, daqui a pouco ele queria ser mestre-sala, porque ele estava observando. Só que os pais ficavam ociosos, né? Então, imagina, domingo à tarde, os pais ociosos ali conversando. Eu falei, gente, eu tenho que ocupar esses pais. Em nome de Jesus, eu tenho que ocupar eles. Tinha umas máquinas lá embaixo dessa arquibancada Centenário. Essas máquinas eram da Tia Vânia, que foi uma baiana muito querida lá no Salgueiro. E aí eu liguei para o filho dela, que é o Caio, meu amigo de infância, liguei para o Caio e falei, ó, tem umas máquinas aqui, eu queria saber se é da sua mãe, porque me falaram que é dela. Mara, é da minha mãe. Então, eu posso usar? Ele, não, pode usar que eu não tenho onde colocar essas máquinas. Aí eu pedi um amigo para consertar, apareceu um voluntário para poder dar aula de corte e costura e essa oficina bombou. E a gente notou o bem que a gente fez para essas famílias na pandemia, né? Sim, sim. Porque como o projeto surgiu em 2019, na pandemia a gente notou que a gente ajudou as famílias porque as mães estavam todas fazendo máscara. Então, como estava faltando máscara no mercado, elas estavam produzindo e ganhando o seu próprio dinheiro. E esse recurso vem de onde? Não existe recurso. Explica para a gente como é que você consegue essa mobilização. Eu acabei de vir do barracão, e aí eles falam assim quando eu chego do barracão, lá vem ela. Eu falei, olha, dia de Cosme da Mel está chegando, dia das crianças, vocês não negam nada para as crianças. Hoje, então, eu estava da nada pedindo. Quando eu creio... Na verdade, as escolas Mirim recebem uma verba única da RioTour, que essa verba não é um terço da nossa despesa. Falta um olhar do poder público para as escolas Mirim, e isso é um fato. Por isso, eu acho tão importante a gente falar sobre as escolas Mirim. Hoje, para eu chegar aqui, eu fiz um furduço, mas eu precisava vir, porque é importante as pessoas conhecerem e saberem que o carnaval não acontece só na avenida, não. A gente tem um trabalho de 365 dias no ano que salvam vidas. E o nosso programa tem essa finalidade de... De vulgar, é o poder da comunicação. Por isso que eu sou apaixonada pela comunicação. Eu fui porta-bandeira há mais de 20 anos, e quando você fala assim, uma porta-bandeira... Eu já nem lembro mais que um dia eu fui porta-bandeira, porque eu acho que o trabalho que eu faço hoje tem tamanha importância, porque a gente está preparando as futuras gerações. Essas crianças, daqui a 20 anos, vão estar ocupando esses espaços. E o que nós, adultos, estamos fazendo hoje para diminuir a violência, para cuidar das crianças que estão abandonadas. Então, eu acho que, por eu usar como exemplo a minha história, que é importante falar, meus pais... Eu vivi do carnaval, literalmente. Meu pai e minha mãe, além de trabalharem na escola, botavam barraca na porta do Salgueiro. Os frequentadores da barraca da minha mãe frequentam o Salgueiro até hoje. Minha mãe tem 19 anos falecida. Então, eles conseguem visualizar a importância da escola de samba. É que eu acho que a escola de samba, às vezes, vai onde o poder público não vai. Isso é um fato. A gente viu isso na pandemia. Na pandemia, quantas ações foram feitas para a gente arrecadar a cesta básica? E é trocar conhecimento, não é, Mauro? Porque, assim, quando a gente morre, a gente leva conhecimento com a gente. Ou o dinheiro. Tem tanto dinheiro, vou morrer, vou levar o dinheiro no caixão? É manter a memória, não é? E aí, quando você ensina o que você sabe, você está perpetuando. E eu digo o seguinte, né? Que o ser humano é muito ingrato, mas as crianças não são. Vão se passar anos e anos, e eu continuarei sendo a tia Mara. Ontem, na Vila Olímpica, tinha futebol, e uma mãe me ligou perguntando se ela podia fazer um bolinho. Posso fazer um bolinho? Que é aniversário do meu filho, oito anos. Falei, claro. Ela montou lá o tema, ele veio e me deu o bolo. Aí eu falei para ela, olha a memória afetiva que a gente está plantando no coração dessa criança. porque ele vai lembrar eternamente que o aniversário de oito anos dele foi no campo de futebol, na quadra do Salgueiro e com os amigos dele. Repito, o importante é manter a memória. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já com mais um bate-papo aqui no Quintas com Quintais. Voltamos com o Quintas com Quintais e eu sigo conversando com Mara Rosa. Mara, você já contou um pouco da tua história, mas vamos relembrar um pouco com algumas imagens. Olha aí. Viradouro. Essa é Viradouro? Viradouro, 2010, se eu não me engano. Vanda, sou mestre sala, falecido. E eu acho que eu fui segunda porta-bandeira. Foi, segunda porta-bandeira ia. E esse sombra era lindo da Viradouro. Se até o amor, se até a dor precisa de alguém, eu sem você sou ninguém. Lindo. Essa é uma fantasia sua. Curicica. Essa é do União Parque Curicica, né? 2014. Aí eu fazia carnaval em São Paulo, na Tom Maior, grupo especial. E aí a Kátia me convida junto com o Sérgio Costa. Você quer fazer? Eu falo, ah, faço. E aí fizemos o enredo da cachaça, né? Foi. Um samba maravilhoso. Acho que ela veio bem, né? Veio muito. E foi, assim, um trabalho bem gratificante, né? Eu trazia muita coisa de São Paulo também para integrar. Nossa! Olha! E é meu primeiro ano como porta-bandeira. 98, Parantins. Hum, foi Mário... Garantido e caprichoso. Mário Gurriel? Não lembro carnavalesco. Eu acho que sim. E isso foi na escola Mirim. 98, meu primeiro ano de porta-bandeira. É, com certeza foi Mário Gurriel. E aí? E aí a minha aluminha e o papai, Luiz Alberto. Porque a minha vida é um carnaval, literalmente, né? Porque até o marido... A criança não teve muito para onde eu fugir. Mas ela ainda não decidiu o que ela quer, não. No momento, ela diz que ela é presidente. E aí ela viu o pai dela ser campeão do carnaval, né? 2023. E aí ela diz que é Imperatriz e Aprendizes do Salgueiro para me dar um consolo. Mas já, já ela se define. Salgueiro, né? Salgueiro, Salgueiro. Não lembro o ano, mas a gente reeditou no Aprendizes o Rio de Lá Pra Cá. Sim. E essa aí é a Bárbara. Atualmente, ela é a segunda porta-bandeira do Salgueiro. Luan, mestre sala, que foi do Aprendizes e também foi segundo mestre sala do Salgueiro. Boas lembranças, né? Boas lembranças. Mara, qual foi o seu primeiro desfile? Você pisou na Marquinhos do Salgueiro? Na Escola Mirim, eu tinha cinco anos, tenho poucas lembranças, mas eu lembro que o enredo era de Jamelão. Porque a Mangueira é a Madrinha do Salgueiro, né? Então, a Mangueira do Amanhã, a Escola Mirim, é a Madrinha do Aprendizes do Salgueiro. O ano, exatamente, eu não lembro. Depois do meu primeiro ano, no Grupo Especial, foi 2001, você era o carnavalesco. Exato. E eu vim num carro alegórico, e olha isso, de porta-bandeira, né? Coincidência, que na época, nesse desfile, cada casal vinha representando uma escola de samba. Se não me engano, foi na Caravela do Futuro, onde vinha o saudoso Xangô do Salgueiro. Professor Júlio, isso. Vinha à frente do carro alegórico, até me arrepio. Foi meu primeiro ano no Nala das Crianças, não foi no Nala das Crianças, foi no carro alegórico. E aí, em 2003, eu desfilo como porta-bandeira do Salgueiro, no 50 Anos do Salgueiro, era Renato Laje. E aí eu vim no Abre Alas, com a bandeira dos 50 Anos do Salgueiro, 2003. Lembro bem desse desfile, que foi o ano que eu saí do Salgueiro, e fui para a Viradora fazer Bibi Ferreira. E todo mundo muito ansioso para poder, todos ansiosos para poder assistir o desfile do Renato, né? O Renato no Salgueiro, primeiro ano. Um tempo importante, né? 50 anos da escola. Sim, sim. E eu estava ali na Avenida também, com aquele olhar de curioso. Nós já entrevistamos o Renato aqui também. É. E eu deixei claro para ele que ele sempre foi, assim, uma grande referência para mim, né? Do uso de materiais, da genialidade, né? Então, foi muito interessante a entrevista. Quem quiser assistir a entrevista do Renato Laje, de Marcia Laje, é só acessar lá o canal da TV Alérgica e temos essa excelente entrevista. Eu gosto muito do Renato. Eu também. Renato, quando eu entro, vou para o grupo especial, né? As minhas fantasias eram desenhadas com muito carinho, assim. Nem parecia que a minha roupa era roupa de segunda porta-bandeira, porque eram sempre ricas, maravilhosas. E eu senti isso muito quando eu fui para o grupo de acesso, né? Porque... Ah, muda muito. O Lolo fala muito isso para mim, né? Você está acostumada com escola rica. Então, tinha muito fazão, estraze, pedra. E quando a gente vai para o acesso, a gente sente uma diferença absurda, gigantesca. E eu vesti roupas lindíssimas do Renato. É, agora também o grupo de acesso tem essa esperança aí da nova, da cidade do Samba 2, né? Que vai ser um espaço... Existe o grupo especial, que já tem uma estrutura, nós chamamos de barracões, né? Com segurança e com uma série de coisas. E agora a prefeitura pretende lançar a cidade do Samba 2 para as escolas da série ouro, que estão abaixo do grupo especial. Então, acho que isso vai dar um pouco mais de dignidade, de segurança, né? E eu acho também que com isso o nível vai melhorar, né? Na qualidade plástica, né? Porque você tem um espaço onde você pode esculpir, que você pode montar. Então, vai ser mais um grande passo da prefeitura com relação ao carnaval, né? Até para levar os carros alegóricos para saber cair, né? Porque esses coisos do grupo de acesso tinham barracões distantes. E aí vai estar mais próximo. Eu também acredito que vai haver uma melhor. Existem muitas hoje sem barracão. Exatamente. Gente fazendo barracão em terreno, sem cobertura, enfim. Isso aí já é uma outra... Um outro tema para um programa inteiro, né? Ô, Mara, você teve referências de outras porta-bandeiras? Então, em 93, né? Saúdeiro campeão do carnaval, explode coração, e a porta-bandeira era a Taninha. Sim, minha amiga. E aí, quando eu comecei na escola menina, eu comecei a aula, virei passista. E aí eu falava para minha mãe que eu queria dançar igual a tia Taninha. Mamãe, eu quero dançar igual a tia Taninha. E aí eu fui para o projeto do Manuel Dionísio. Eu tinha 10 anos. E a minha referência era ela, na época. Depois, de 2003, a Ruth vai para o Salgueiro. E aí eu era... Eu tinha acabado de sair da escola Mirim para ir para a escola mãe. E aí ela vem como segunda porta-bandeira, eu fico como terceira porta-bandeira. E aí a Ruth me falou assim, uma coisa que talvez se eu tivesse aprendido aquela lição naquele momento, mas eu era muito nova, né? Tive até uns 16 anos. Ela falou assim para mim, você quer ser profissional do carnaval? Você quer ser profissional da arte do mestre Salgue Porta-Bandeira? Seja profissional. Porque a escola que a gente ama, a gente só se decepciona com o que a gente ama, né? É assim que funciona. E aí eu não aprendi essa lição de ser profissional do carnaval. Eu queria ser a primeira porta-bandeira da minha escola. Vivi anos sonhando com aquilo, sabe? Tudo na minha vida era voltado para aquilo. Hoje eu tenho um nível de maturidade de entender como o Papai do Céu foi bom de eu não virar a primeira porta-bandeira do Salgueiro. Por quê? Por quê, então? Porque às vezes você perde ponto, mas não tem a ver com a sua dança. No ano, por exemplo, que essa minha fantasia é belíssima, 2014, eu perdi ponto porque a jurada falou que a peruca tampava meu rosto. Eu não perdi ponto por causa da qualidade da dança, falta de dedicação ou preparo físico. E eu morava na rua de Salgueiro. Então, você mentaliza, eu viro a primeira porta-bandeira do Salgueiro, ah, o Salgueiro perdeu ponto ou perdeu um título porque a porta-bandeira perdeu um décimo. Até vinha justificativa dizendo que foi por conta da fantasia, acabou a minha vida, eu não ia sair de casa nunca mais. Então, eu acho que Deus me poupou. Isso acontece muito com o Carnavalesco, né? Sai o resultado, aí, ah, bababá, tira. Aí depois você vai ver que, na verdade, as falhas, digamos assim, de alegoria, por exemplo, não tinham nada a ver. Eu perdi ponto, sim, em um abre-alas uma vez, que era um abre-alas lindíssimo, perfeito, o acabamento perfeito. Aí depois saiu o resultado. A tampa do gerador estava aberta. O que eu tenho que haver com a tampa do gerador? Mas antes de ser justificativa, você já foi crucificado. Não vai. Nessa era da internet, então. É, mas agora com a Liga estar antecipando bem a justificativa, igual São Paulo. São Paulo já entrega logo, então você já sabe quem é quem nessa história. E aí eu acho que Deus me poupou nesse sentido. E, assim, eu acho que hoje a minha história no Salgueiro, ela está sendo desenhada de forma muito mais nobre. Né? Porque quantos Carnavalesco ficaram esquecidos na história de uma escola de samba? Quantos casais mensais lhe portam a liga? Desculpa te interromper, mas, inclusive, eu tenho um pedido ao presidente da Liga das Escolas de Samba hoje, do Rio de Janeiro, que é o Gabriel Davi, que é preciso manter a memória viva desses profissionais. É preciso manter uma galeria de notáveis. Eu falo especificamente dos Carnavalescos, mas também das outras áreas. Então, é importante que essas figuras tenham algumas prioridades. Tem gente com 40 anos de Carnaval, com 30 anos de Carnaval, que, às vezes, não estão atuando, mas estão ali ainda. Fazem parte do processo, fazem parte da história do Carnaval. Então, isso é importante, nunca esquecer. Eu sempre comento sobre Oswaldo Jardim, as pessoas, às vezes, dizem, Ah, Oswaldo foi pioneiro nisso e aquilo. Então, ter sempre essa memória viva dos que nos antecederam, que criaram essa estrada que a gente está trilhando até hoje. Não, e falando sobre isso, quando eu assumo o Aprendizes do Salgueiro, eu vim trabalhando essa memória com as crianças, porque a gente fez enredos... Primeiro, fiz um enredo sobre o Rio de Janeiro, pós-pandemia. Fiz um enredo sobre a Tijuca. Fiz um enredo sobre o Mestre Louro, que foi o Mestre do Salgueiro 40 anos. Eu cresci com o Mestre Louro ali, e brigava comigo, chamava a minha atenção. E as pessoas, a geração de hoje, as crianças de hoje, elas falam que elas são da Furiosinha, que é o apelido da Bateria do Salgueiro é Furiosa, e eles têm uma barra de Furiosinha, tá? Tem que administrar, porque postou um vídeo, e é 500 mil visualizações em duas horas. Eles são super famosos. Mas eles não conheciam o Mestre Louro, que foi referência na escola por tantos anos. E aí, agora, a gente está falando sobre Mário e Augusta 2024, o Carnaval do Aprendiz do Salgueiro, contando a história dela, que foi Carnavalística do Salgueiro, e eu acho importante esse resgate. E é importante as crianças, que são o futuro do Carnaval, respeitar quem já passou, porque antes de mim vieram outras pessoas, e eu preciso conhecer a história deles para eu poder seguir. Porque é isso, é questão de memória mesmo, né? Eu fico meio espantado com o esquecimento de algumas personalidades da história carnavalística do Rio de Janeiro, Então, eu sempre bato nessa terra. A Augusta vai estar aqui também, conversando com a gente, ela é uma querida, né? Então, o enredo do Aprendiz desse ano é Maria Augusta. Uni do NIT, o Aprendiz escolheu você, e ela está super emocionada. Na verdade, um dia ela me convidou, porque ela fez uma exposição no Sesc, no Madureira, eu acho. E aí, ela me convidou para a exposição. Isso foi tão engraçado, que era um dia de domingo de sol. Você imagina, domingo de sol, eu vou levar a criança para a exposição, você acha que ela vai querer ir? Não. E aí, eu falei assim, ó, a gente vai fazer um passeio no Sesc, vamos fazer um lanche, um piquenique. E aí, eu recrutei a criançada. E aí, eles foram até de biquíni perguntando, Tia, a gente vai entrar na piscina? Eu falei, não sei, se der tempo, a gente vai dar um jeitinho. Quando eles entraram na exposição, porque Maria Augusta mexe muito com as cores, né? Tinha muito palhaço, tinha roda gigante, muita coisa voltada para a criança. Eles ficaram fascinados com a exposição. E aí, ela ficou super emocionada, né? E aí, ela ia andando, ensinando eles, e aí, ela resgata a professora, né? Que Maria Augusta é professora. E aí, ela me ligou e falou, Mário, eu fiquei tão emocionada. Eu falei, então, agora você vai ficar mais, porque eu quero convidar você para ser o tema do Aprendiz de Salveira. A Augusta é uma querida. Ela está bem emocionada com o tema. Eu estou muito ansioso pela essa entrevista aqui, pela história da Maria Augusta, e também para apresentar para o público mais um personagem do Carnaval de extrema importância. Verdade. Mário, você acha que o quesito porta-bandeira mudou muito? Então, eu lembro as minhas memórias, né? Eu lembro que as fantasias, quando eu era criança, as fantasias eram muito mais volumosas, aqueles espreendedores imensos, e não havia preparo físico, né? Eu acho que hoje, a exigência em cima do quesito é muito maior, embora as fantasias estejam muito mais confortáveis, leve nem tanto, mas muito mais confortável. Eu acho que o casal de Versalho e porta-bandeira, a exigência em cima deles aumentou muito, né? São 40 pontos. Dois, né? Para dar 40 pontos. Para dois pessoas. Exatamente. Mário, eu te agradeço demais pela entrevista, pelos teus esclarecimentos, acho que você levou conhecimento e novidades também, novos olhares para quem está nos assistindo. Então, eu te agradeço demais a presença. Mas aqui, no Quintas com Quintais, aqui pela TV Alerj, eu sempre fecho os programas com uma pergunta. O que a Mara de hoje falaria para a Mara pequenininha? Eu falaria que eu venci. Eu estudei, me tornei a Mara que eu queria. Com relação ao Carnaval, não realizei meu sonho de ser a primeira porta-bandeira do Salgueiro, mas eu acho que a Mara, presidente do Aprendiz do Salgueiro, ela vai ficar com memória afetiva no coração de toda uma geração. Eu até brinco muito com o atual presidente do Salgueiro, o André, que eu falo, os próximos presidentes, a gente tem que fazer um custo meu aqui, porque eu estou preparando uma geração apaixonada pela academia de samba e que vai se doar com muito amor, gosto e com uma memória afetiva absurda dessa fase tão linda que é a infância. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, querida. Esse foi o Quintas com Quintais e até a semana que vem com mais uma entrevista aqui na TV Alerj, o canal do povo. E aí